Um cantinho da casa onde a Rafaela agora passa a maior parte do tempo Está segura respeitando a necessidade do isolamento social E ainda mantendo o ritmo de trabalho Desde o início da pandemia passou a fazer tudo de forma remota A gente teve que adaptar, né? Aqui em casa não tem muito espaço Tanto eu quanto meu irmão que ele está estudando, a gente está ficando em casa E aí a gente teve que colocar no quarto mesmo, porque senão não funciona Claro, como todo trabalho, criou uma rotina diária E não é porque ela está no conforto de casa que deixa as obrigações profissionais de lado Em momento algum, facilita, deixando tudo pertinho e funcionando o tempo todo Com a ajuda da tecnologia, pode manter o contato com os colegas e clientes Como eu trabalho em uma agência, ficou tudo no computador, né? Então a gente já deixa tudo aqui preparado, internet boa e manda ver Durante a pandemia, muitos trabalhadores passaram a fazer home office As casas viraram um escritório e por isso os imóveis vêm sendo adaptados Os que ainda estavam na planta sofreram algumas adequações Esta construtora vai lançar novos empreendimentos com total conforto, segurança, lazer E até o que há pouco tempo não era essencial Escritórios e cômodos que podem facilmente ter mais uma função na casa Com essa rotina de estar em casa, de trabalhar em casa, eles procuravam um ambiente Que poder desenvolver esse trabalho home office de uma maneira mais, vamos dizer assim, privada, né? Porque todo mundo está em casa, filhos, esposa Então a gente viu essa procura de o cliente fazer esse upgrade, um apartamento um pouco maior Que contemple esse espaço para ele desenvolver esse home office, né? Ainda segundo ele, o que pode parecer uma tendência de mercado é na verdade uma realidade Não vai mudar no pós-pandemia A pandemia, essa nova realidade, fez com que a gente readequasse E alguns espaços de co-work, até dentro do apartamento A gente vai trazendo um decorado, um home office já para sugestão Para o cliente ver que dá para desenvolver esse trabalho aí Devido a essa nova realidade nossa, a gente está se adequando também Para atender essa demanda dos clientes, né? E é por isso que mesmo os condomínios que estão sendo entregues Ganharam novos espaços e com muito mais possibilidades de uso O tamanho do apartamento, valor, a divisão principal dos espaços Não mudam muito em relação ao que já existiam de mais convencional O que tem sido mais valorizado pelos profissionais de arquitetura, design, decoração É a inteligência do projeto Se mesmo originalmente na planta não existia um espaço destinado ao trabalho Agora, facilmente, qualquer lugar aqui pode ser adaptado A nova realidade de mercado na construção civil é só a necessidade de atender Quem não abre mão do conforto e que precisa garantir o trabalho em dia Mesmo que fazendo tudo de casa Essa é a intenção do produto que a gente desenvolve Dar essa versatilidade para o cliente poder trabalhar na casa dele E no empreendimento que ele mora também E não é só dentro do imóvel As áreas comuns ganharam espaços que funcionam como call working Que é uma sala compartilhada por todos e com horário agendado Isso é uma grande vantagem, né? Porque a gente sabe que vai indo só estar em casa Causa alguns danos para as pessoas E isso também promove um certo convívio entre os moradores Rafaela já se acostumou com um novo jeito de trabalhar E não foi muito difícil Porque pelo menos o ambiente profissional já era um lugar da casa especial para ela A cor ficou muito fácil, ficou muito bom